De acordo com a doutrina, os direitos humanos não poderão ser alienados. A venda é um tipo de alienação. Dito de outra forma, o titular não pode o quê? Dispor, abrir mão dos direitos humanos. Perceba que essa característica da inalienabilidade e da irrenunciabilidade, as duas, elas se relacionam. E é bem interessante um conceito que o professor Pedro Lenza, um grande constitucionalista, ele traz para a gente, que é o seguinte. Que foi um caso lá na França. Na França tinha um pub, aqueles bares. E lá na França tinha uma brincadeira, entre aspas, onde tinha um lançamento de anão. Lançamento de anão. Olha só. Você chegava no bar, aí tinha lá alguns anões, aí você pagava o anão para pegar ele pela riata da calça, pela gola da camisa e jogar ele assim, numa pista, como aquelas pistas de boliche. Aí o anão ia escorregando, aí chegava lá na frente, tinha que derrubar os pinos. Veja, isso daí é o quê? Cara, em tese, fere o direito humano. Em tese, fere o direito humano. Fere a dignidade da pessoa. Já imaginou você aí, de boa, na sua casa, assistindo essa aula, e chega uma pessoa, pega pela riata da tua calça, e te joga num chão assim, para sair derrubando. Mas, pessoal, eles estão recebendo dinheiro. Sim, mas foi exatamente isso que eles alegaram. Porque quando foi proibida essa prática, eles procuraram a justiça superior. Seria, teoricamente, o STF lá da França. Veja, o STF de lá da França não é o STF, é como se fosse o STF. O Tribunal Superior lá da França disse, olha, de forma alguma. Dessa forma, você está alienando o seu direito humano. Você está recebendo dinheiro para ser ferido à sua dignidade. Entenderam, pessoal? Então, essa foi a ideia. E eles disseram, não, mas eu quero ser jogado, eu gosto de ser jogado, é minha vida. Eu nasci, desde pequenininho, eu nasci para ser jogado. Mas o Tribunal não aceitou essa tese. Perfeito, pessoal? É um caso bem interessante que foi trazido no livro do professor Pedro Lenza, de Direito Constitucional.